O que é que você está fazendo aqui, garoto? Rapaz, sabe o que você quando crescer? Gente! Não! Não! Magio! Passa aqui, vem cá, vem cá! Que negócio de mágica é esse? Tem que fazer uma profissão, peraí, sentado aí, cuidado pra não amarrotar grama, cuidado pra não amarrotar grama, isso, aí, isso, esse negócio de mágica, você poder não ser outra coisa, mágica é uma profissão sacrificada, onde já se viu, você não vê na televisão, aquele negócio de mágica é todo cascata. Curso de dia, essa varinha aqui é mágica. Que varinha? É mágica, rapaz. Varinha mais coisa nenhuma, rapaz. Eu queria tanto ser um mágico. Não vai ser nada, me dá essa vara aqui, e desaparece. Um cara covarde, covarde? É. Covarde é um cara que pensa com as pernas. É, é, é. Fala bem. Você me diz uma coisa só, tu é valente? Depende da hora, né, toda hora, cara. Olha, quando eu me zango, eu não respeito nada. Quando eu me zango, se eu vejo uma plaquinha assim, não pise na grama, eu piso na fraca. Pá! Olha, você fica contando muita vantagem, eu quero ver sua valentia hoje, vai provar sua valentia aqui hoje. Mas apostando. Apostando? Mas como é que você pode provar que é valente? Peraí, quer apostar como eu bato num cara mais forte que eu. Mas faz com você? Aí sim, é valentia. O que mais ou bem mais forte? O mais fortão que tiver. Ah, é? Ah, eu aposto contigo. O que tiver. O futuro que tiver na praça, é... E aqui, 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 lá. Aquele ali, tu vai se dar mal, rapaz. Vai, vai nesse? Um barão. Um barão? Um barão. Tá, tá aí, vou apostar um barão contigo. Não, 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 aquele não, aquele não, que depois nós gente não vai ter dinheiro pra montar o Didi depois, né? Olha, Didi, se aquele cara burricido, ele te der um sopro de cima pra baixo, o calcanhar vai afundar nos mocotôs, assim, ó. Vai, vai entrar bem. Um barão. Tá bom, vamos apostar um barão, tá aí. Um barãozinho. Pode apostar, se aquele... Tu vai bater nele? Um barão. Tá. Agora vem cá, eu só quero que você me diga uma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. É, como é que eu faço o teu inteiro? Vai cremar ou vai enterrar o Didi? Tá, tá legal. Um barão, você nunca viu, sou muito massa. Então vai. Conheça o Bob. Conheça. Sou mais massa que o Bob. É? Adeus, hein, estimei, você é seu amigo, hein, Didi? Ai, meu Deus. É o tamanho do cara. Ele tem o tamanho. Ai, meu Deus. Zé Roberto. Zé Roberto. Você não é o Zé Roberto. Mas, rapaz, você é a cara do Zé Roberto que mora numa parte. Você não mora numa parte? Não. Ah, rapaz, desculpa. Então, desculpa. Pode bater, pode bater. Eu mereço. Pode bater. Pode bater aqui, bata. Eu jurei que você era o Zé Roberto, um amigo é o meu que mora numa parte. Não é, não? Tudo bem, tudo bem. Essas coisas acontecem. Claro, claro. Claro, desculpa. Mas não fica assim, não, hein. Na outra eu bato mais forte, hein. Tomou parte. Não. Não. Não acredito, cara. Como é que tu conseguiu isso? Cadê o barão? Bateu no cara, afinou e se mandou. Claro. Quer apostar que eu batinou? Não, não, não. Quer apostar com o meu barão? Eu vou fazer isso que eu não quero ver com a morte. Dois barão. Dois barão com o meu batinou. Dois barão, você está com raiva da vida? O que você está querendo? Não, é porque eu sou muito macho. Você disse que eu afino, que eu sou cavalo, que eu sou o quê? Dois barão. Dois barão. Cadê o barão? Não quero ver. Essa eu vou querer ver. Eu estou ali virado, porque depois... Dois barão. Depois de Lampião eu não acreditava que... E as cearenças estão valentes assim, não. Não sei. Manda ver. Está casado? Está casado aqui. Quer ver? Zé Roberto! Poxa, Zé, eu desculpa, amor. Eu bati num cara ali pensando que era você, Zé Roberto. E era eu. Ah, você era o outro cara? Caramba. Pode bater, pode bater. Pode bater. Pode matar, tem fato. Pode matar, eu mereço. Eu não devia ter feito isso com o senhor. Eu jurava que era o Zé Roberto. Some daqui. Some daqui! Mas tem mais, hein? Tem mais! Tem mais, hein, cabelo! Se reclamar, dão de novo! Inacreditável! Didi, você é macho mesmo. Agora você é machão. Muito macho. Eu não acredito. Eu vi e não estou acreditando, rapaz. É possível. Mas o cara, olha lá, tem que ir no bar agora, rapaz. Olha aí, olha. Vai tomar um e vai voltar, hein? Quer apostar que eu bato nele no bar lá de morro? Ah, o que que é isso? Para bater no bar é mais caro, é cinco pila. Está aí, vamos ver com você. Cinco pila. Eu vou ter cinco pila, vai meu dinheiro todo mês, mas vale a pena. Porque o que eu adoro, é ver um fracinho que nem você, batendo um grandão igual aquele lá. Viu? Um, dois, três, três. Eu sou fracinho não, isso aqui é a musculatura de canaro belga. Tá bom. Tá aqui, ó. Tá aqui. Daqui que eu seguro. Vamos lá. Cinco pilas. Eu não gosto, tem que ver isso, mas... Adormecida, sigam-me. É esse o meu rular? É. Tá legal. Olha, a grana tá aqui, eu quero ver se tu tem coragem. Tá legal, vamos lá. Aí, vamos com as folhas secas. Vé, Roberto! Eu dei dois tapas num cara que era a tua cara. Vé, Roberto!